Música Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você, com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a igreja orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este, que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas. Porque o fim último de todos nós, é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece, o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Eu repito, 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Deus, confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos contemplar o primeiro mistério do texto das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsemane, dizendo, minha alma está numa tristeza mortal. É chegada a hora. Contemplemos Jesus. Minha alma está numa tristeza mortal. Pai, seja feita a Tua vontade. Pai, seja feita a Tua vontade. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual. Que não conseguem levar uma vida devotada a Deus. Nas enfermidades espirituais. Diga o nome de alguém. Ou a nossa própria enfermidade. O pecado que habita em nós. O homem velho que continua a agir. Identifique. Hoje, o que está forte em mim do homem velho? Que eu preciso deixar brotar o homem novo. Pai, seja feita a Tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus, nessa hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, contemplemos, coloquemos diante de nós como contemplação. Jesus carrega a cruz, Jesus caminha para o Calvário. Qual é a cruz que carrega hoje você, eu? Qual é a cruz que carregamos agora, hoje? Se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso. Hoje, qual é a cruz? Diga para o Senhor. E de modo particular, nesse segundo mistério das Santas Chagas, neste Terço, rezemos pelos idosos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, nesse terço das santas chagas, vivendo os frutos da redenção, estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida. Jesus é crucificado. Crucificado para nos redimir. Colocado na cruz para a nossa salvação. Carregou sobre ele os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, contemplemos essa hora bendita. E de modo particular, rezemos pelos governantes. Ei, estou falando com você. Pense no seu governante local. Comece pelo seu chefe. Pelos governantes da cidade, do estado, do Brasil e os que mandam no mundo. Para que governem com justiça. Nesta intenção, contemplando Jesus pregado na cruz, rezemos, na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, o terceiro mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas, pelos méritos de vossas santas chagas, pelos méritos de vossas santas chagas. Obrigado, Senhor, por nos favorecer todos os dias mergulhar na infinita misericórdia de vosso Filho amado. Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, que olha para sua Mãe e diz, Mãe, eis aí teus filhos. Obrigado, Jesus. Porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá este último tesouro, o Teu testamento. Nos deu Tua Mãe por nossa Mãe. Obrigado, Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção, agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Aquelas que desejam ser Mãe, a graça da gravidez. Rezemos, nesta intenção, o quarto mistério do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, no texto das santas chagas, somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé, por excelência, o ato da redenção. Jesus morre na cruz. O véu do templo se abre do alto abaixo. Jesus morre na cruz. Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção. Obrigado, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bem-dizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. E como intenção, coloquemos todos os que são vítimas de violência, no mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa. E nesse ato maior da redenção, qual a intenção? Coloque agora. Pare um pouquinho como eu. Pense. Hoje. Agora. Sua intenção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia. Como é bom rezar como família e felizes somos nós que temos um ao outro para colocar as nossas preces. Eu sempre digo rezem por mim e por toda a obra, mas da mesma forma eu digo mande as suas intenções. Que o que queremos fazer é sermos intercessores diante de Deus por tantos necessitados. Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue. 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Sua intenção é muito bem-vinda. Acredite juntos na oração. Somos mais fortes e evangelizamos mais. Concluamos o terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Queridos filhos e filhas, ainda como parte da hora da misericórdia, eu quero fazer um aconselhamento, ler um testemunho e abençoá-los. É um rápido intervalo. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga. Voltamos já. Querido povo de Deus, Com a graça de Deus estamos juntos, obrigado por me deixar entrar na sua casa. E olha que nós já estamos no nono dia. Nove dias, e inclusive hoje até meia-noite, pelas Santas Chagas de Jesus. Senhor, protegei e libertai-nos da inveja. Repita comigo, nono dia, pelas Santas Chagas de Jesus. Deus, protegei e libertai-nos de toda inveja. Você acredita nisso? Toma posse. Gálatas, é o texto de hoje. Capítulo 6, versículo 7 a 10. Gálatas 6, 7 a 10. Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Toca o ciro, sacristão. Bota respeito nesse lugar aí, infeliz. Você que está em casa aí, passou desapercebida. Ó a martelada na cabeça, meu filho. Não se iludam. Com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que estiver, que tiver semeado. Olha que texto maravilhoso. Eita! Quem semeia nos instintos egoístas, dos instintos egoístas colherá. Quem semeia no Espírito, a vida eterna colherá. Por hora chega. Tem mais. Não, mas isso aqui é mais do que o suficiente. Quer mais? Ah, pega a tua Bíblia, meu filho. Não tem não? Não sabe ler não? Mas eu não sei mexer com a Bíblia. Oh, meu Deus do céu. Não me faça passar vergonha. Antes eu até tinha peninha. Hoje não mais. A rede evangelizar está aí. Com um bispo, um arcebispo. Um homem formado em ciência. Nos maiores institutos do mundo. Dando aula. Você vai me dizer que não sabe mexer com a Bíblia? Aí me desculpe. Não se faça de vítima. Isso é se vitimizar. Antes eu entendi. Os nossos pais, nossos avós, a gente tem que fazer um mea culpa. Mas você acabou. Lá que mal. Faça a voz de pegar a Bíblia. Leia lá. Gálatas 6, versículo 7. Tenho dito. E pronto. Quero agradecer muito a Deus. Olha. Ah, isso vale a pena. Não é uma pessoa física. A Rádio Sociedade Top FM da cidade de Espigão do Oeste, Rondônia, se tornou associada. Toca os carrilhões, sacristão. Olha que coisa boa. Primeira vez. Talvez tenha mais. Eu não estou dizendo que não. Mas que na minha mão chegou aqui. Parabéns, Rádio Sociedade Top FM. Espigão do Oeste, Rondônia. Só vou citar essa. Solta até fogos. Sabe o que é que é que é que é que é que a gente festeja, meu filho. Aí. É assim que a gente festeja, meu filho. Eu sou lá do interior. Não tem esse negócio. Lá pode soltar rojão. É na cidade grande que não pode. Mas também cheio de tiro, né? Você não sabe se é bazuca ou se é rojão. É assim fazer o quê? Bom, enquanto eu tomo a agulha aqui, escuta esse testemunho aí. Vai. Eu sou a Maria de Londrina, Paraná. E eu gostaria de deixar o meu testemunho, Padre Reginaldo. Eu fui uma pessoa que não tinha muita fé. E através do seu programa, aumentei a minha fé. Eu estive grávida. E o pai do meu filho não queria nem me ver e nem queria meu filho. Ele falou pra mim que era pra mim abortar o meu filho. Padre, no dia que eu ia tomar o remédio pra mim abortar o meu filho, você falou. Filha, essa semente que tá dentro de você vai mudar a sua vida. Meu Deus. E foi isso que aconteceu, Padre. Ele mudou a minha vida pra melhor. Coisa mais linda do mundo ele era. E ele é, Padre. Até a opinião do pai dele, ele mudou. O pai hoje morre de amor. É apaixonado por ele. Meu Jesus. Filha. Gente, vamos atrás de Samaria de Londrina, hein. Equipe, televisão, vamos lá. Vamos lá atrás. Quero se testemunhar aí. Olha uma vida, gente. Salva. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Bom, eu tinha programado outra coisa. Mas eu prometi que era cumprir. A vida. E aprendi esses dias. Como é bom a gente ter gente que nos ensina. Eu gosto muito. Você tem que pegar uma fita métrica. E você abre do zero. E você imagina até que idade você vai viver. Vamos supor. Com saúde. 80. Tá bom. Eu só lembro. Minha mãe morreu com 72. Meu pai 84. Vamos fazer uma média. Aí você vai do zero e até onde você tá. Você tem uma... Só Deus sabe. Mas você tem uma... Uma expectativa. Quanto lhe falta. Então você vai ver que tem muito mais passado que futuro. E cada ano são como as últimas cerejas do balaio. Quando você tinha muitas, você as comia sem sentir o sabor e de forma irresponsável. Agora, que são poucas, as delicie melhor. Estão acabando. Chupe a semente. Porque a cada dia, a fita métrica termina o seu curso. Pense nisso. Nono dia. Por suas santas chagas. Suas chagas gloriosas. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste alevado na cruz. Para que por vossa santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções. Minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares. Protegendo-nos do mal. Diga quais são esses elementos do mal. Hoje, nono dia. Ainda nono dia até meia-noite. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor. Permita-me refugiar em vossas santas chagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Obrigado, Senhor, por esta movena. Obrigado, Senhor. Por ter tirado elementos da inveja em minha vida. E com certeza, apartado-me deste mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe-vos Deus, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Evangelizar. É preciso, até amanhã, um novo novenário. Amém.